Tudo bem pessoal, Rogério Evaristo aqui falando, especialista em formas de silicone há 17 anos. Hoje a gente vai aprender a fazer resina caseira e a gente vai ver o que dá para fazer com a resina caseira, que tipo de material, como que dá para usar essa resina caseira e a gente vai comparar também com a resina epóxi ali as duas para vocês verem a diferença e o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Quem quiser aprender a fazer peças decorativas assim, formas para injetar e ter a sua própria fábrica em casa, eu vou deixar o link do curso aqui abaixo do vídeo na descrição, tá? E não se esquece de clicar em gostei e quem não é inscrito no nosso canal, clique em se inscrever, tá? Toda semana a gente bota conteúdo novo, a gente distribui às vezes aí prêmio para os inscritos aí, tá? Então vamos lá, vamos aprender como é que se faz. Bom, para começar a gente vai usar dois recipientes, tá? Porque um eu quero fazer um pouco mais forte e um pouco mais fraco. A gente utiliza o thinner PU, tem que ser thinner PU, tá? O solvente PU tem que ser PU, tá? Não pode ser outro, tem que ser PU. Quando você for comprar em uma loja de tinta, então pede PU, tá? Aí eu vou botar um pouco aqui nesse recipiente. Vou botar um pouco no outro também, que um eu quero botar mais isopor e o outro eu quero botar menos isopor para ver o que vai ficar melhor para poder dizer para vocês aí, tá? Praticamente a quantidade de líquido aqui nos dois é praticamente a mesma, olhando assim, mas como esse vidro é um vidro mais fino, então vai menos líquido, tá? Esse aqui eu vou colocar quatro pedaços de isopor E no outro eu vou colocar dois pedaços e meio, três Esse vidro aqui, ele está com um pouquinho de pigmento branco no fundo, então vai ficar um pouco mais branco essa mistura aqui, tá? Mas é por causa de um pouquinho, estava sujinho de pigmento branco de resina Mas não quer dizer, tá? O outro vai ficar uma cor normal, assim, meia leitosa E daí com o passar do tempo ele vai ficando bem transparente Depois eu vou mostrar um que eu já fiz há mais tempo para vocês verem como já está mais transparente E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos fechar porque ele evapora, porque ele é muito forte. E não se esqueçam, usam máscara quando for mexer com um produto químico, usam máscara porque o tiner é bem forte. Eu não uso porque eu não quero usar e já estou acostumado, mas o certo é usar máscara porque é produto químico forte. Então não se esqueçam de usar a máscara. Nesse aqui eu vou colocar mais um pedaço de isopor agora, que vai ser o último pedaço. E está aqui, está pronto. Um está mais branco porque tinha um pouco de pigmento no fundo do pote, estava sujinho de pigmento, mas ele fica aquela cor mais clara, ele é leitosa. Isso aí, então pronto aqui, um pouquinho mais fraco e um pouquinho mais forte. Esse aqui é o que eu já fiz há mais tempo, pode ver que está bem mais transparente, bem mais transparente, está vendo? É só deixar um pouco parado, uns dias que ele fica transparente, pode ver a diferença, está vendo? É isso aí, esse aqui é o mais forte, ele ficou um pouco mais leitoso porque eu botei mais isopor, mas porém tinha um pouco de pigmento branco de resina dentro do pote, então por isso ficou muito branco. Então, vamos lá, vamos fazer os testes, vamos ver o que dá para fazer com isso, pessoal. Eu vou pegar aqui várias coisinhas, pedrinha colorida, areia e vidro quebradinho, aqueles vidros que esfarelam aí quando a gente quebra os vidros temperados, peguei em uma vidraçaria. Vou começar aqui com areia, vou botar um pouco de areia em alguns lugares nas formas, depois vou botar pedrinha e depois vou botar vidro, tá? E vamos ver o resultado e o que vai dar, o que vai acontecer. Mas já vou dizendo que vai ficar bacana o negócio, a experiência ficou legal, eu gostei. Vou pegar, botar um pouco de areia em uns que eu quero testar a resina essa caseira, né? Como é que fica com areia, porque ela sozinha, tá? Não dá, a resina caseira sozinha, tu não consegue preencher toda a forma porque ela evapora e se some. Então eu quero testar o que? Com materiais, areia, pedrinha, vidro, para ver se ela consegue soldar esses materiais sem sumir, né? Porque senão a forminha fica vazia, evapora tudo e fica vazia, fica só um pouco no fundo, né? Que fica durinho depois com o tempo, mas não fica preenchido. Então eu quero ver se eu consigo preencher ela com algum tipo de material para poder usar essas resinas em algumas formas aí para poupar dinheiro, né? Bom, agora eu vou começar colocando essa resina, aquela que eu fiz um pouquinho mais forte. E depois vou colocar a média e depois vou colocar a hipóxia, tá? A gente vê no que que vai dar. Essa aqui é aquela que eu fiz um pouco mais forte, ficou mais branquiçada, tinha um pouco de pigmento branco. E depois vou colocar a hipóxia, tá? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto